Ser cidadania é trabalhar para que as empresas não saiam das nossas cidades, defendendo a indústria paulista em São Bernardo. Ser cidadania é dar ao pequeno e médio empreendedor condições para crescerem, com menos impostos e mais crédito. É garantir que a economia das cidades ganhe força, gerando mais emprego para seus moradores. Ser cidadania é pensar nas cidades, onde a vida das pessoas acontece de verdade. Feliz e ao Cidadania, o partido das cidades mais humanas.